Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, olha aqui, eu venho trazendo o passo a passo da passadeira embeleze, tá? Já tem o passo a passo do tapetinho embeleze aqui no canal e também da base, né? Primeiro em que eu coloquei, no caso, foi a base. Eu vou deixar o link abaixo, tá? Da base. Quando eu fiz o passo a passo da base, eu fiz somente pro tapetinho pequeno, eu fiz ele menor, né? Pro tapete pequeno, mas lá eu explico como fazer ele maior pra tá fazendo a passadeira, certo? E ela ficou medindo 1,26m de comprimento por 48 de largura, tá? Quando eu tô confeccionando ela, eu falo que ela vai ficar em torno de 1,20m ou 1,30m. No caso, nos meus pontos, ela ficou com 1,26m, tá certo? Mas eu explico como fazer a passadeira em dois tamanhos. Então, assim, espero que vocês gostem, eu amei o resultado, tá? Caimento perfeito. E eu sou Ivanilde, pra quem não me conhece, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho pro tu mandar as notificações pra vocês sempre que eu colocar um vídeo novo no canal e se vocês puderem, compartilha, tá? Pra mais pessoas chegar ao canal, tá bom, minhas amadas? E o peso dela, ela ficou com 800g, certo? E beijo pra vocês e simbora para o passo a passo. Bem, meninas, pra fazer a nossa passadeira em beleza, eu vou utilizar uma agulha número 3, ó, a tesoura pra cortar o fio, tá? Vou trabalhar com as mesmas cores que tá aqui na base. Ó, Euro Roma Milano, na cor 570, cor de rosa. Vou usar também barroco multicolo, verde, é, quartzo verde e o barbante da bandeirante, tá? Na cor vinho, certo? Todos são ordem número 6, tá bom, minhas amadas? Então, vamos começar aqui o nosso passo a passo. Eu vou dar duas voltinhas aqui, olha. E eu venho pra qualquer parte oval da nossa base. Olha aqui, temos cinco motivos com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, aqui o do meio, né? Então, você vem voltando aqui, ó, você vem aqui no primeirinho aqui, ó. Certo? Primeiro motivo de quatro pontos altos. Vem aqui, fiz um ponto alto, eu venho no próximo. Mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto, certo? Vou fazer aqui apenas uma correntinha de separação, e não vou pular nenhum ponto de base, eu já venho no próximo aqui, ó. E vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Tá certo? Faço aqui, ó, duas correntinhas, e eu já pulo um ponto de base. E já venho aqui no próximo. Olha. Faço duas correntinhas, pulo um de base, venho no próximo. E vou fazendo dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, pulo um de base, venho no próximo. Olha aí, gente. Pulo um de base, venho aqui no próximo. Pulo um de base, venho no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis motivosinho de dois pontos altos no mesmo lugar. Faço aqui apenas uma correntinha, e já venho aqui do ladinho, ó. Eu não pulo, tá? Faço um ponto alto, venho no próximo. Ponto alto, no próximo ponto alto. Faço uma correntinha. Aqui, ó, nesse primeiro motivo de quatro pontos altos, ficou um aqui, que a gente já pulou ele de propósito, né, já veio pra cá. E aqui, no caso, sobrou dois. Olha aí, ó, sobrou, ó. Um, dois. Então, vamos começar a trabalhar aqui. Que a gente já começou a trabalhar a parte reta, que é esses três pontos altos. Eu faço mais um. Fiz uma correntinha aqui. Aí, eu vou pular uma aqui, venho no próximo aqui, ó. Eu vou fazer três pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. Faço uma correntinha. Pulo o próximo e venho aqui, ó. Bem fácil. Correntinha de separação, vou pular um de base e venho aqui no próximo. E eu vou fazer por toda a minha parte reta, chegando lá na outra parte, ó, eu volto com vocês. E daí, já falo pra vocês com quantos bloquinhos vamos ficar de três pontos altos separados por uma correntinha, certo? Olha aí. Bem, meninas, olha aí, ó. Fiz toda aqui a minha falta aqui. Eu parei aqui, ó, no último bloquinho de três pontos altos, tá? Já fiz a minha correntinha. Vou enrolar e vou pular o primeiro ponto alto do bloquinho de quatro pontos altos que a gente tem aqui, ó. Já pra começar a parte oval. Então, eu pulo o primeiro. Venho aqui, olha. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto aqui no próximo e aqui um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Então, ao todo, contando aqui, ó, desse bloquinho aqui de três pontos altos até esse último que a gente acabou de fazer, vamos ficar com 37 bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Certo? Aqui eu já fiz uma correntinha de separação. Eu não vou pular nenhum ponto alto. Eu já venho no próximo e faço dois pontos altos no mesmo lugar. Aí, eu faço duas correntinhas. Aí, eu pulo o próximo e venho aqui, ó. Pulo um e venho no próximo, né? Faço dois pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas, pulo um ponto de base e venho no próximo. Ó. Duas correntinhas. Pulo um e venho no próximo. Pulo um e venho no próximo. Tem que fazer mais um. Pulo um e venho aqui, ó. Pulo um e venho aqui no próximo. Assim, ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinho de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou pular, é, e venho aqui no próximo, ó, não pulo, não, tá? Faço uma correntinha, já venho aqui do ladinho, já faço um ponto alto. Venho aqui no próximo, ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto. Aqui, ó. Do jeito que sobrou dois pontos altos aqui, ó, um, dois, ó. Do último bloco de quatro pontos altos, aqui também, ó, sobrou dois. Certo? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, pulo um de base e venho aqui no próximo. Olha, ponto alto pra cada ponto de base. Correntinha, pulo um de base e venho no próximo. E três pontos altos, sendo um pra cada ponto de base. Correntinha de separação. Então, aqui a gente já tem... Um, dois, três... Deixa eu virar aqui. E quatro bloquinhos prontos, que é o primeiro daqui, ó, digamos assim, o último daqui desse lado, no caso, é o primeiro, né, que a gente fez. Tá? Então, vai dar um total de trinta e sete. Vocês vão fazer, eu já tô já com quatro prontos, três aqui, um lá na ponta. E vou fazer os outros, trinta e três que faltam. E quando eu chegar bem aqui, ó, eu venho com vocês, tá bom? Olha aí, gente, ó. Certinho, minhas amadas? Veja aí, suas bonitas, olha. Já tinha quatro bloquinhos prontos, né? Três lá nessa ponta aqui, ó. E uma aqui, que é esse aqui. Então, eu vim aqui, ó. Vim fazendo os outros trinta e três que faltavam, né? Tô fazendo aqui, ó, o último aqui. Faço uma correntinha de separação. Eu vou puxar esse fio bem aqui, ó. Botei lá pra trás. E eu venho aqui, ó, em cima desse ponto alto. Faço um baixíssimo. Venho no próximo, um baixíssimo. E aqui, ó. Venho no próximo aqui. Faço mais um baixíssimo. Vou subir aqui. Um. Duas. Três. Quatro correntinhas. Três. Faz a vez de um ponto alto. E uma de separação. E aqui, ó. Depois eu faço o arremate aqui com essa pontinha. Tá aí, gente, ó. Tá? Vamos dar sequência aqui. Então, aqui eu tenho quatro correntinhas, como se fosse um ponto alto e uma correntinha de separação. Venho aqui, ó. Enrolo e venho aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. E venho no próximo. Faço dois pontos altos no mesmo lugar. Porque aqui teremos nosso, né? De tá colocando nossos aumentos. Vou fazer duas correntinhas. Venho aqui, olha. Ponto alto. E no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. E vou fazer aqui, ó. Meus motivosinho, tá? Então, eu vou fazer aqui essa parte oval aqui com vocês. Lembrando que, é, eu quero falar aqui pra vocês que o que eu fizer em um lado oval vai ser feito lá no outro. O que eu fazer numa parte reta, num lado, lá no outro também vai ser da mesma forma, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais um. Duas correntinhas. Venho aqui, olha. Ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto que a gente faz dois. Uma correntinha de separação. Enrolo e venho aqui no primeiro ponto alto do primeiro bloquinho de três pontos altos, tá? Da parte reta, ó. Eu venho em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto, faço uma correntinha de separação e venho aqui, ó. Faço uma correntinha de separação, enrolo e pulo os dois pontos altos e venho aqui, ó, no bloquinho. É, perdão. No espacinho de uma correntinha e vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Ó, faço uma correntinha, pulo os três pontos altos, venho no próximo espaço de uma correntinha e faço três pontos altos. Correntinha de separação. E é isso, gente. É sobre isso, tá? Vocês fazem aí toda a parte reta de vocês. Ó. Vocês veem que no primeiro bloquinho aqui, eu saí aqui da parte oval, eu fiz uma correntinha, fiz um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Aí, fiz uma correntinha, pulei os dois pontos altos, venho aqui e fiz um bloquinho. Correntinha de separação, venho aqui e fiz um bloquinho. E assim, eu vou fazer por toda a minha parte reta. Chegando aqui, ó. No último bloquinho de três pontos altos, eu vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos aqui dentro. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular esses dois pontos altos aqui, tá? E vou vir aqui, ó, no último ponto alto e fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular essa correntinha, já venho pra cá, vou fazer um ponto alto aqui. E no próximo, eu vou fazer dois. Aí, eu começo a fazer as duas correntinhas. Duas correntinhas de separação, um ponto alto aqui e no próximo dois. Porque temos que respeitar os aumentos, tá bom? Então, vocês fazem aí, ó, toda a parte reta de vocês, bloquinhos e bloquinhos de três pontos altos nos intervalos de uma correntinha da carreira anterior. Chegando aqui, vocês fazem esse processo, chegando bem aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, ó, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e dois pontos altos aqui no último. Faz uma correntinha de separação e vem aqui no primeiro ponto alto desse bloquinho aqui, ó. E faz um ponto alto. Faz uma correntinha, pula os dois e vem no primeiro espaço, faz um bloquinho de três pontos altos. Correntinha de separação, vem no próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. E aí, quando chegar aqui, nessa parte aqui, eu venho com vocês. Certinho, minhas amadas? Veja bem, meninas, olha. Fiz toda a minha volta aí, ó. Volta do meu tapete, tá? Ó. Parei aqui. Então, vamos dar sequência. Fiz aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular esses dois pontos altos aqui e venho aqui, ó. Onde eu subi as quatro correntinhas. Eu vou pular uma, duas e venho aqui na terceira correntinha. Vou buscar o meu fio. Passar aqui, fazer um, fazer um baixíssimo, ó. E assim a gente ficou com uma correntinha de separação, um ponto alto e mais uma correntinha de separação. Igual nos outros lados tudinho, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Do outro lado da mesma forma, ó. Então, a nossa emenda do nosso tapete vai ser sempre aqui. Então, eu vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto e uma de separação. Venho aqui, olha. No próximo faço um ponto alto e aqui mais um ponto alto. E no último eu faço dois, porque eu tenho que tá colocando o aumento. Duas correntinhas de separação. Olha. E vou fazer ponto sobre ponto. Botando meu aumentozinho aqui do lado. Duas correntinhas de separação. E eu vou fazer por toda a minha parte oval. Tá? Dessa forma. Fazendo ponto sobre ponto em cada desenho desse aqui. Cada fatia. E no último ponto, colocar sempre o aumento. Certo? Vocês fazem aí de vocês chegando bem que eu venho com vocês. Tá bom? Fiz aqui, gente. Olha. Minha parte oval. Chegando aqui eu faço uma correntinha de separação. Venho em cima desse ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Enrolo e venho aqui onde tem uma correntinha e faço dois pontos altos. Ficando assim. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular os três pontos altos. E venho no próximo intervalozinho aqui e faço três pontos altos. Correntinha de separação. Pulo três pontos altos e venho no intervalo de uma correntinha. Então, faço três pontos altos. E vou fazer por toda a minha parte reta dessa forma, tá? Quando eu chegar lá na outra parte oval do tapete, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Certo? Ó. A gente começou aqui, ó. Fazendo dois pontos altos no mesmo lugar. Aí, a outra foi um ponto alto pra cada ponto de base. Sendo que no último a gente colocou um aumento. Então, ficamos com três pontos altos. Essa aqui que a gente acabou de fazer. Colocamos ponto sobre ponto. No último, colocamos aumento. Ficamos com quatro pontos altos. E aqui, ó. Eu fiz dessa forma. Coloquei. Fiz uma correntinha. Um ponto alto em cima desse ponto alto. E dois pontos altos aqui do ladinho dele. E vou seguir fazendo por toda a parte reta bloquinhos de três pontos altos. Quando eu chegar... Deixa eu pegar minha agulha aqui. Quando eu chegar aqui, ó. Eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos aqui dentro. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui nesse intervalozinho aqui. Vou fazer dois pontos altos aqui dentro. O terceiro eu vou fazer em cima desse ponto alto. Tá? Aí, faço uma correntinha de separação e venho pra cá. Ó, a parte oval. Começo a fazer ponto sobre ponto e mais um aumentozinho aqui. Aí, começo a fazer as duas correntinhas aqui, ó. Certo? Chegando aqui desse lado. A mesma forma que a gente acabou de fazer ali do outro lado. Ponto sobre ponto. Coloco o aumento. Faz uma correntinha de separação. Vem em cima desse ponto alto. Faz um ponto alto. E do ladinho faz dois pontos altos. Faz correntinha de separação. Pula esses três pontos altos aqui. Vem aqui e começa a fazer os bloquinhos, ó. De três pontos altos. E quando chegar aqui, ó. Na parte oval aqui. É aqui na emenda aqui. Aí, eu venho com vocês. Certo? Aí está, meninas. Olha. Olha aí, gente. Perfeito. Fiz toda a minha parte reta. Aqui, ó. Quando sai da parte... Fiz toda a minha volta, aliás, ao redor do meu tapete, né? Tanto parte oval como reta. Chegando aqui, ó. Quando sai da parte oval. Como eu falei, faz uma correntinha, um ponto alto e dois pontos altos aqui do ladinho, né? Então, vamos lá. Então, aqui. Eu faço aqui, ó. Uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó. Como eu já tenho aqui quatro correntinhas. Aqui, três. Faz a vez de um ponto alto. Eu só venho aqui do ladinho, ó. E faço os dois pontos altos. Ó, aí eu conto uma, duas, venho aqui na terceira. Faço um baixíssimo que tá aí, gente, ó. Aí, vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, três. Faz a vez de um ponto alto e um ponto de separação. E venho aqui, ó. No primeiro motivozinho aqui da fatiazinha, vou fazer ponto sobre ponto. E no último, eu faço um aumento. Olha aí. Duas correntinhas de separação. E pro vídeo não ficar grande demais, eu vou tá só explicando agora pra vocês. Né? Com quantas voltas vocês vão fazer, tá bom? Ó, faço aqui ponto sobre ponto. E o meu aumenta aqui. Então, vocês vão fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Nas partes oval. Onde é duas correntinhas, vocês fazem duas correntinhas. E vai colocando ponto sobre ponto e respeitando os aumentos. Quando chegar bem aqui, olha. Vocês vão fazer aqui ponto sobre ponto, aumento. Faz uma correntinha de separação. Vem em cima do primeiro ponto alto. E faz um ponto alto. Faz uma correntinha de separação, pula esses dois pontos altos e vem aqui fazer o bloquinho de três pontos altos. Faz uma correntinha de separação e vem aqui e faz o bloquinho. Ou seja, essa volta quando chega aqui, ela vai ficar igual essa daqui, ó. Dois buraquinhos, tá? Igual tá aqui. Aí, a próxima já vai ficar dessa forma. E assim vai. Então, aqui eu tenho... Uma, duas, três, quatro carreiras. Eu tô na quarta. Eu vou finalizar essa quarta, volta aqui, tá? E vou fazer mais oito. Eu vou ficar com um total de doze carreiras aqui nessa videoaula, né? No caso, vai ficar com treze porque... Nessa tonalidade, vai ficar com treze porque essa primeira carreira aqui já veio da outra videoaula da base, né? Então, assim. Vocês vão fazer agora doze. Certo, minhas amadas? Tá aqui, ó. Contando com essa. Viu? Uma, duas, três. Eu vou finalizar a quarta. E... Fazer mais oito e venho com vocês. Quando eu tiver com minhas doze, volta pronta. Tá bom? Aqui, meninas, olha. Eu fiz as minhas doze voltas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Tá? Ficamos com treze voltas ao todo, contando com a primeira que veio da outra videoaula. Então, chegando aqui... Ó, fiz um baixíssimo. E sempre eu subia quatro correntinhas. No caso, aqui eu subo só três, que faz a vez de um ponto alto. Então, aí, vou enrolar. E venho aqui, ó. No mês... É... No próximo, um espacinho aqui. Faço um ponto alto. Enrolo e venho no próximo. Ponto alto. E vou fazendo ponto sobre ponto. Qual é a diferença que vamos ter aqui nessa volta aqui? Nós vamos fazer ela todinha de ponto alto, né? Ponto alto fechadinho. E a gente tem doze aumentos. Seis de cada lado. Porém, a gente vai fazer diminuição. Tá? A gente vai fazer somente seis aumentos, sendo três pra um lado e três para o outro. Tá certo? Vamos distribuir três aumentos aqui desse lado. E três aumentos lá do outro. A primeira fatia aqui, ó. A gente não coloca o aumento. Vem aqui do ladinho. Faz só ponto sobre ponto. Aí, vem aqui do ladinho e faz dois pontos altos. Eu fiz um e tô fazendo o segundo. Aí, vem na próxima fatia e vou fazendo ponto sobre ponto. Olha aí, gente. Então, assim. Na primeira fatia, a gente não teve aumento. Nessa segunda aqui, a gente vai colocar o aumento, tá? Aí, na terceira fatia, a gente não vai ter o aumento. E na quarta, a gente tem. Na quinta, não tem. E na sexta e última, a gente tem. Ó, aqui é a minha segunda fatia. A primeira não tive, eu aumento. Essa aqui eu já tenho, ó. Já coloquei meu aumento. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Onde tem dois, duas correntinhas de espaço, a gente faz dois pontos altos. E segue fazendo ponto aqui, ó. Aqui, deixa eu abrir aqui pra ficar melhor. O espaço tá meio pequeno e a passadeira, ó. Tá aí. Nessa fatia aqui, eu não coloquei o aumento aqui. Aqui, nessa segunda, eu já coloquei. Aqui, eu não vou colocar. E aqui, eu já vou colocar. Na quinta fatia, eu já não coloco. E bem aqui, na última, ó. Eu já vou colocar o aumento, tá? Bem aqui, eu vou fazer dois pontos altos em cima desse aqui. E bem aqui, eu vou fazer um ponto alto aqui. Em cima do ponto alto, eu faço outro ponto alto. Na correntinha, mais um ponto alto. E onde eu tenho três pontos altos, eu vou fazer ponto sobre ponto. E onde tem correntinha, ponto alto pra cada correntinha. E eu vou fazer por toda a minha volta, tá? Chegando aqui, olha. Nesse outro lado aqui, ó. Da mesma forma. Faz ponto sobre ponto aqui na primeira fatia. No segundo, eu coloco aumento. Terceiro, não faz aumento. No quarto, faz aumento. Quinto, não faz aumento. E no sexto, eu coloco aumento. Tá bom, suas bonitas? Vocês fazem aí. Olha, gente. Vocês fazem aí a volta de vocês. Que eu vou fazer as minhas aqui, tá? E volto quando chegar lá na emenda, novamente. Veja bem aqui, meninas. Ó, já fiz toda a minha volta, tá? Ponto sobre ponto. Fiz os seis aumentos, né? Três aqui de um lado e três lá do outro. Fiz aqui meu ponto alto. E venho aqui, ó. Uma, duas. Na terceira, faço um baixíssimo. Ficando assim. E vou subir uma, duas, três. Vem, ó. No próximo, faço um ponto alto. E assim, eu fiquei com dois pontos altos, um ponto pra cada de base. Contando com as correntinhas que eu subi. A gente vai começar agora o nosso bico. Essa volta aqui, a gente vai dar duas, vai fazer duas carreiras em uma só, né? Duas carreiras ao mesmo tempo. Então, aí tá aí, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo um de base, venho no próximo. Ponto alto. Venho no próximo. Ponto alto. Vou fazer três bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. E pulando um de base. Ó. Pulo um. E venho aqui, ó. E aqui está meus três bloquinhos de dois pontos altos, olha. Vou fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Dou uma alongadinha. A gente vê que essas correntinhas, elas saem de cima desse ponto alto. Então, eu vou drobar e vou puxar ela pra cima desse ponto alto. Então, eu vou pular voltando. Uma, duas, três, quatro pontos de base. Vai ser esse ponto alto aqui, as duas correntinhas que eu fiz. E mais esse ponto alto aqui vai ser pro lado. Eu venho pra cá, ó. Enfio minha agulha aqui, busco. E, ó. Dá uma alongadinha. Vou pular as duas correntinhas aqui. Venho aqui em cima desse ponto alto. E tá aí. Aqui eu já enrolo. Enrolei, aí eu já venho aqui na argola de seis correntinhas. Faço meu primeiro ponto alto. E volto no mesmo lugar e dou sequência fazendo aqui doze pontos altos. Nessa argola de seis correntinhas, a gente faz doze pontos altos. Vamos lá. Contando com a primeirinha que eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ainda falta mais um. Olha aí. Doze, tá? Essa primeira alcinha aqui, ó. É do primeiro ponto alto que a gente fez aqui. Tá certo, minhas amadas? Então, esse ponto alto que tem aqui o último, de número doze. Ele faz a vez de duas correntinhas. De separação. Então, já só enrolo direto aqui, ó. E pulo esse daqui, venho no próximo. E vou fazer aqui quatro bloquinhos. De dois pontos altos separados por duas correntinhas, ó. Pulo um de base, ó. Quatro bloquinhos. Como aqui é o início, a gente fez três, ó. Um bloquinho, dois e três. Mas agora a gente vai fazer quatro. Faz duas correntinhas, pulo um de base, venho no próximo aqui, ó. Pulo um de base, venho no próximo. Olha aí, ó. Daqui, ó. Desse desenho aqui, nós tem quatro. Uma, duas, três, quatro. Tá certo? Eu vou fazer aqui seis correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou uma alongadinha. E vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ponto voltando, né? E venho aqui, ó. No quinto. Ó. Dou uma alongadinha. Vou pular um, dois. E venho aqui, ó. No terceiro, voltando. E já enrolo, já vou fazer o meu primeiro ponto alto. Ó. Venho e faço o segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Então, é assim. Toda vez que a gente fazer a argolinha de seis correntinhas, a gente volta fazendo doze pontos altos dentro dela, tá? Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Enrolo, pulo um de base. Venho no próximo, faz um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um de base, venho no próximo. Ó. Duas correntinhas, ó. Então, assim. A parte oval vai ser dessa forma. Tá? Duas correntinhas de separação, pula um de base, vai no próximo e faz ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto pra fazer o bloquinho de dois. Né? Quando fazer quatro, aí vem, ó. Aqui eu tô com quatro prontos. Um, dois, três, quatro. Faço duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá bom, minhas amadas? Venham aqui, ó. Voltando, ó. Então, na parte oval vai dessa forma, tá? Vocês seguem fazendo aí. Quando chega lá na parte reta, aí eu venho com vocês, tá bom? Ó, eu já errei bem aqui. Aqui eu não faço correntinha, ponto baixo, nem nada. Eu só puxo, ó. E já enrolo e volto pra argolinha de seis correntinhas já pra fazer o ponto baixo. Assim. Então, vocês seguem aí fazendo aqui, que eu vou fazer os meus, tá? Quando eu chegar aqui do outro lado aqui, ó. Na parte reta, eu venho com vocês. E a gente vai ficando assim. Entre um desenho e outro, entre uma ondazinha e outra, a gente vai ficar assim, ó. Com dois bloquinhos. Certo? E aí, vai fazendo de quatro em quatro bloquinhos, é a hora de fazer um desenho desse aqui, ó. Então, vocês fazem aí que a gente vai se encontrar bem aqui nessa parte reta. Olha aqui, gente. Olha, terminei. Cheguei aqui. No final da minha parte oval. Deixa eu abrir pra vocês entenderem. Ó. Eu fiquei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ondazinhas. Então, quando eu chego aqui, eu venho pulando todo o tempo um de base, né? Faço duas correntinhas, pulo um de base. Quando eu chego aqui, eu vou enrolar. Vou pular o último aqui, ó. Que é o aumento, tá? Só um, né? Vou pular ele e venho aqui no próximo. Aqui, eu já entrei aqui pra parte reta. Vocês estão vendo aqui, ó. Tô em cima do primeiro ponto alto da parte reta, que inicia a parte reta. Aí, eu fiz um ponto alto, venho no próximo ponto alto. Faço aqui duas correntinhas. Na parte reta, eu vou começar a pular dois. Porém, aqui no iniciozinho, eu ainda pulo somente um. Ó, pulei só um de base. E aqui está. Se entre um desenho e outro, eu fico com dois bloquinhos, pois pra sair desse desenho aqui, ó, da parte oval, do último desenho da parte oval, pro primeiro desenho da parte reta, que vai ficar bem aqui assim, eu preciso de dois bloquinhos desse. E aqui já está ele pronto. Tá certo? Então, eu ainda precisei pular aqui na parte reta só um ponto alto. Tá aqui, ó. E já fiz aqui os dois bloquinhos. Então, vamos fazer mais dois, porque pra fazer o desenho, nós precisamos de quatro. Aí, depois de pronta, que a gente vê que só fica dois entre um desenho e outro. Já fiz dois desenhos, vou fazer duas correntinhas, vou pular dois, ó. Um, dois. Venho aqui, ó, no terceiro. Faço um ponto alto, enrolo e venho no próximo ponto alto. Duas correntinhas, ó. Pulo um, dois. E venho no terceiro. E a parte reta todinha agora é assim, pulando dois de base. Fiquei com quatro bloquinhos, ó. Um, dois, três e quatro. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou uma alongadinha e venho aqui, ó. Dou uma alongadinha e venho aqui, olha. Já enrolo e já entra aqui na argolinha, ó. E vou dar sequência em fazer os meus doze pontos altos. Como eu falei, na parte oval, nós precisamos de múltiplos de doze pontos altos pra fazer o desenho. E na parte reta, a gente vai precisar de múltiplos de dezesseis. Por isso, a gente tem que pular dois pontos de base. Faz duas correntinhas de separação e pula dois pontos de base pra fazer o bloquinho de dois pontos altos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Falta mais um. O último ponto alto já vale por duas correntinhas de separação, ó. Pulo um, dois. Venho aqui, ó. Ponto alto. Enrolo e venho no próximo. Ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro. Duas correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro. Ó, tem um três desenho. Duas correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro. Fiquei com quatro desenhinhos, quatro bloquinhos de dois pontos altos, ó. Aí, eu faço as seis correntinhas, né, e vou fazer todo o mesmo processo que eu fiz na parte oval, tá bom? Então, eu vou tá explicando pra vocês aqui. Vocês vão fazer todo o tempo pulando dois de base. Quando chegar bem aqui, ó, nesses dois últimos pontos altos aqui, vai sobrar certinho dois pra vocês pular aqui, ó. Um, dois, e vai sobrar certinho os dois últimos aqui, ó. Vocês vão fazer dois pontos altos, um em cada. Aí, aqui, já vai pular só um de base, tá? Vou puxar pra cá pra vocês entenderem. Vai sobrar aqui, ó, esses dois pontos altos aqui pra você pular. Pula esse e esse. Aí, vem aqui, vai fazer dois pontos altos, um aqui e outro aqui. Aqui já é o início da parte oval. Aí, você vai pular já só um de base. Aí, já vem aqui, faz o bloquinho de dois pontos altos. Um ponto alto aqui e outro aqui. Aí, pula um de base. Faz um ponto alto aqui e outro aqui. Pula um de base. E aí, vai fazendo todo o desenho. Quando você chega aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês entenderem. Quando você chega aqui, ó, desse lado, vai acontecer da mesma forma que aconteceu bem aqui, ó. Vocês vão pular o último aqui, ó, que eu pulei. E aí, vai fazer aqui, ó, um, dois pontos altos. Vai fazer duas correntinhas. E ainda vai pular só um de base aqui nessa parte reta. No início dessa parte reta. Pois aqui do outro lado aqui vai ser do mesmo jeito. É quando vocês dão a volta. Tá bom? Vocês fazem aí de vocês que eu vou fazer toda a minha volta. E quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês, certo? Olha aqui, meninas. Eu deixei o finalzinho pra me fazer com vocês, tá? Ó, fez aqui. Vou pular um, dois. Venho aqui e vou fazer... Dois pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. E me sobrou o quê? Dois pontos altos. Faço as duas correntinhas. Venho aqui, ó. Uma, duas. Venho na terceira correntinha. E faço um baixíssimo. Cada, entre um desenho... Entre um desenho e outro, a gente tem dois bloquinhos. Então, aqui, ó. A gente começou com um bloquinho aqui. A gente finalizou fazendo outro bloquinho. Tá? Então, assim, na parte reta... Nós ficamos com nove ondazinha dessa aqui. Na parte oval, cada uma parte oval tem oito. E cada parte reta tem nove. Então, a gente ficou com um total de trinta e quatro ondazinha dessa aqui, certo? Trinta e quatro. E vamos aqui para a próxima volta. Aqui mesmo, ó. Fiz um baixíssimo. Vou ver um aqui na próxima. Faço um baixíssimo. Venho aqui, ó. Pegando essas duas primeiras alcinhas que tem aqui, ó. Eu tô esfergando a ponta da agulha, ó. Vou fazer ou um baixíssimo ou um baixo. Do jeito que você preferir. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um baixíssimo nele também. E aqui eu já vou subir uma, duas, três e quatro correntinhas. Sendo uma correntinha, sendo três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto e uma correntinha de separação. Certo? Vou enrolar na minha agulha e já venho aqui no próximo ponto aqui, ó. Eu vou trabalhar em cima desses doze pontos altos que eu fiz nessa argola. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo. Correntinha de separação no próximo. E vou fazendo ponto alto. Pra cada ponto de base aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Ou seja, nós vamos ficar com doze pontos altos. Só que com uma correntinha de separação. Ó. Olha aí, gente. Vamos ficar com a mesma onda. Só que maiorzinho, né? Ela vai crescer. Vai ficar um pouco maior. Venho aqui em cima do último ponto alto aqui, ó. Deitadinho. Ponto alto de número doze. E faço um ponto alto. Ficando assim. Aí, aqui, aquele espacinho. Eu só venho aqui, ó. Onde eu tenho duas correntinhas. E faço um ponto baixo. Vamos ficar assim. Enrolo e venho aqui, ó. No primeiro ponto alto que eu fiz. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Venho no segundo ponto alto. Correntinha. Venho no terceiro ponto alto. E vou fazendo. Então, assim. O jeito que eu tô fazendo aqui nessa parte oval, né? Que aqui eu tô trabalhando na parte oval. Vocês vão fazer na parte oval dessa forma. E na parte reta também. Do mesmo jeito, tá? Por toda a volta do tapete. Aonde tem doze pontos altos. Vocês vão fazer doze pontos altos. Porém, com uma correntinha de separação. Ó. Venho aqui no ponto de número doze. Um ponto alto. E venho aqui já no próximo. Aqui no espaço, ó. Nesse espaço aqui. Certo? Aí enrolo e venho aqui no primeiro ponto alto aqui, ó. E já faço correntinha. E aqui no próximo eu faço ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui e faço ponto alto. E vou fazer por toda a minha volta dessa forma. E vai ficar assim. Tá? Vai ficar dessa forma. Sempre que terminar de fazer a onda, venho aqui e faço um ponto baixo. Só enrola. Não faz nenhuma correntinha, não, ó. Aí só enrola e já vem aqui e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vem no próximo ponto alto. E toda a volta vai ficar dessa forma. Tá bom? Vocês fazem de vocês e a gente se encontra aqui, ó. Veja aqui, meninas. Veja aqui que eu já cheguei aqui, ó. Tá? No meu finalzinho aqui. Ó. Então, eu venho aqui, olha. Me sobrou aqui, ó. Os dois bloquinhos de dois pontos altos. Faço um ponto baixo. Aí, conta aqui um, dois. E venho aqui no terceiro. Busco o fio, faço um baixíssimo. E vou cortar aqui meu fio. Opa, perdão. Ó. Cortei aqui o meu fio. E venho no mesmo lugar, com a agulha de trás pra frente. E puxo meu fio lá pra trás. E é isso aí, gente, ó. Vou só fazer, partir o meu fio ao meio, fazer acabamento. E venho com o meu fio verde agora, tá? Aqui, gente, ó. Estou com o meu fio verde. Vou fazer aqui uma laçada, olha. Eu vou começar em qualquer lugar, qualquer parte do tapete. Parte oval, onde você quiser. Por exemplo, eu vou começar aqui, ó. Qualquer lugar aqui da parte reta. Tá? Vou bem pra cá. Olha aí. Que seja entre uma ondinha e outra. Eu venho aqui, ó. Entre esse ponto alto e o ponto baixo. E busco lá de trás pra cá, ó. A laçadinha. Aí, vou aqui, ó. Tá? Introduzo minha agulha entre o ponto baixo e esse ponto alto aqui, ó. Esse nozinho passou pra cá, mas ele não é pra passar. Ó, tá aí. Tem que ficar lá pra trás. Venho aqui. E, ó. Esse aqui depois a gente puxa lá pra trás. Deixa um pouquinho meio frouxo, tá? Não deixa muito frouxão demais, mas também não aperta, não. Vamos trabalhar aqui, ó. Eu tô entre o ponto baixo e o ponto alto. Agora, eu vou entre o primeiro ponto alto e o segundo e introduzo minha agulha. Busco o fio, ó. Sempre deixando bem frouxinho pra ficar bom pra trabalhar. Venho entre o segundo e o terceiro ponto alto. Introduzo minha agulha e busco. Entre o terceiro e o quarto. Ó, vou entre o quarto e o quinto. Ó, entre o quinto e o sexto. E assim eu vou trabalhar, gente. Fazendo esse caseadozinho aqui. Tá? Chegou aqui no último ponto alto, eu venho entre o ponto alto e o ponto baixo. Aí, venho aqui por cima do ponto baixo, ó. Aí. Aí, já venho entre o primeiro ponto alto e o segundo. E vou fazendo. Olha, gente. É bem rapidinho. A gente faz essa volta aqui. Essa volta aqui é a nossa penúltima volta do nosso tapete. Tá? Nossa penúltima volta. Olha aqui, gente. Olha. Então, assim. Não tem erro. Tá? Vocês fazem por toda a volta. Olha aí como que fica. A parte de trás. Olha aí como que fica. Tá? Então, vocês fazem aí a volta de você. Chegando aqui na emenda, eu venho com vocês. Tá certo? Veja bem aqui, meninas. Que eu já cheguei aqui, ó. Faltando só um ponto pra mim trabalhar. Olha aí. Aqui mesmo eu suspenso o meu fio. Vou dar uma suspendida nele. E vou cortar. Olha. Temos aqui duas pontas. Já tenho essa aqui, né? Que ficou lá pra trás. E essa aqui que a gente finalizou agora. Então, eu só venho aqui, olha. De trás pra frente. Boto pra passar bem aqui no meio. E puxo lá pra trás. Fazendo assim. Então, aqui, olha. Eu vou pegar as duas pontas. Vou dar o primeiro nó. Ó. Vai ficar assim. E vou dar o segundo nó bem apertadinho. E fica assim, gente. Porque aqui a gente vai trabalhar aqui em cima. Vai cobrir tudo isso aqui, tá? Então, eu vou trabalhar agora. Eu vou pegar o meu fio cor de rosa. Certo? Ó. Você pode começar em qualquer lugar que você quiser. Qualquer ondinha dessa aqui. Eu vou começar aqui na primeirinha aqui, ó. No início aqui da parte oval. Eu vou dar aqui, ó. Somente. Uma volta. Vou pular aqui, ó. Ó. O primeiro ponto alto e o segundo. Eu venho aqui, ó. Entre o segundo e o terceiro. Ó. Fazer um ponto baixo alongado, né? Olha aí. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pegar nessa alcinha aqui. Ela vai frouxar. Mas depois a gente regula ela. Ah. Fiz um picô. Aí eu venho aqui entre o terceiro e o quarto ponto alto. Ponto baixo alongado. Faço três correntinhas. Pega aqui nessa alcinha da frente. Se você quiser pegar nas duas, você pode tá pegando. Venho entre o quarto e o quinto ponto alto. Ponto baixo. Três correntinhas. Tá aí, ó. E eu vou trabalhando entre um ponto alto e outro. Fazendo ponto baixo. Em seguida, três correntinhas. Volto. E faço um ponto baixo. Então, assim. Se a gente tinha aqui doze pontos altos separados por uma correntinha. E no início aqui a gente pulou dois aqui, ó. Né? Ó. Vem aqui. Então, aqui no final a gente vai pular dois também. Certo? E vamos fazendo picô. Ó. Vamos ficar com oito picô. Ó. Tem quatro pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó. Faço mais um ponto baixo. E ainda dá pra fazer mais um picô. Porque vamos ficar com oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vamos fazer o picôzinho de número oito. Ficamos com três pontos altos aqui agora. Então, eu venho aqui, ó. E faço meu último ponto baixo alongado. E vamos ficar assim, ó. Pulei dois aqui. E vou deixar dois aqui. Aqui eu vou enrolar. Venho aqui, ó. Vou pular os dois pontos altos. Venho aqui, ó. Onde eu tenho o ponto baixo. Vou fazer um ponto alto em relevo. E vou pular esses dois pontos altos daqui, ó. Tá? Olha aí. Aí faço as três correntinhas. Venho pegando a alcinha da frente. Faço ponto baixo. Olha aí, gente. É bem facinho. Essa aqui é a nossa última carreira, tá? Da nossa passadeira em beleza. Vou fazer só mais esse aqui com vocês. Olha aqui. Vou fazer aqui meu último picô. Olha aí. Sobrou três. Então, eu venho aqui, ó. Ponto baixo. Olha, gente. Enrolei. Venho aqui no ponto baixo aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Em relevo. Vou pular os dois pontos altos aqui, ó. Venho aqui. E ponto baixo. E subo as três correntinhas. Pego essa alcinha aqui. Faço um ponto baixo pra formar o picô. E dou sequência. E assim eu vou fazer por toda a minha volta, gente. Olha. Vou puxar aqui pra cima do vinho que vocês vão ver bem direitinho. Esse vai ser o resultado do nosso bico, tá? Então, vocês fazem por toda a volta de vocês. Quando chegar aqui na emenda, eu venho, certo? Veja bem aqui, minha. Já até cortei meu fio, tá? Quando eu comecei, eu pulei dois pontos altos aqui desse lado. E aqui no final eu vou pular esses dois também, ó. Vou deixar eles dois. Então, eu enrolo aqui. Venho aqui, olha. E vou fazer meu ponto alto em relevo. Ó. Venho aqui. E faço um baixíssimo. E puxo. Logo o fio e boto lá pra trás. Aqui, ó. Certo? E aqui eu vou dar dois nozinhos, tá? O primeiro eu aperto, mas não muito. Olha, gente, ó. O segundo eu já dou uma boa apertada, tá? Corto, boto uma pontinha de cola. E tá aí, gente. Pensa numa passadeira que abre divinamente bem, tá? E esse é o resultado. O espaço é pequeno. Pra mim abrir ela aqui, ela não vai caber toda aqui. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, gente. E não tá focando direito. Mas, olha. Linda, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De mais esse passo a passo. Tá bom, minhas amadas? E é isso, tá? Compartilha pra mais pessoas tá chegando no canal. Certo? Ficou toda perfeita, gente. Olha. Beijo pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo, tá?